Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a configurar o KWGT. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo, se possível. E, se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá-blá-blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Como muitos já sabem, eu estou refazendo a playlist KWGT agora em 2025. Porque ainda tem muita gente com dúvidas de como instalar, como utilizar, como configurar. Enfim, o KWGT ainda é tabu para algumas pessoas. E, como vocês sabem, eu amo fazer personalizações usando o KWGT. Que, na minha opinião, é o melhor aplicativo de personalização para Android. Android, gente, quer dizer, Samsung, Xiaomi, LG, Motorola, qualquer um desses que não seja iPhone. Todos que têm sistema Android e que aceite widgets, tá? É muito importante, porque se o seu celular não aceitar widgets, você não vai conseguir usar nem o KWGT, nem nenhum outro aplicativo. No vídeo passado, eu ensinei a instalar o KWGT Pro. Hoje, eu vou ensinar a configurar o KWGT Pro. Primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar aqui no KWGT. É muito provável, se for a primeira vez, uma das primeiras vezes que você esteja usando, é muito provável que ele abra nessa telinha aqui. Você vai fechar e você vai fazer um movimento de pinça. Você vai vir aqui em widgets e vai procurar aqui o KWGT. Pode pegar aqui, ó, dois por dois. Vou colocar aqui numa outra tela. Prontinho, concluído. E vai dar um toque. Você vai ver que ele já vai abrir diferente. O que a gente quer é essa telinha aqui. Você vai vir aqui, ó, nos três pontinhos. E vai clicar aqui em opções do app. Aqui em cima, você tem a opção de tema. Se você quer claro, escuro ou padrão. Eu deixo sempre no padrão, que aí ele usa do sistema. Você tem configurações gerais. Aqui você tem idioma do app. Eu deixo no automático. Modo do relógio. Você pode deixar automático 24 horas ou 12 horas. Tem um widget que eu faço aqui de progressão de hora. Você precisa estar com o seu KWGT em 12 horas. Para que esse widget fique bonitinho. É um retângulo fininho. E ele vai descendo essa imagem de acordo com a hora. E em minutos. Bom, quando eu faço uma personalização com esse widget. Eu aviso. O KWGT precisa estar em 12 horas. Senão, não vai funcionar. Vai ficar horrível. Então, você vem aqui e transforma em 12 horas. Se você gosta do seu KWGT em 24 horas. Você deixa 24 horas. Ou deixa automático. Que vai variar de acordo com o seu sistema. Se o seu telefone estiver 24 horas. Como está o meu. O seu relógio vai sair em 24 horas. Se estiver em 12. O seu relógio vai sair em 12. Salvo, como eu disse. Quando você for usar esse widget específico. Que você precisa colocar aqui em 12 horas. Aqui você pode escolher o primeiro dia da semana do seu calendário. O seu calendário a gente usa segunda-feira. Deixe aqui. Unidade de medida. Deixe automático. Você pode escolher a nossa medida. A grau Celsius. Ou você pode. Aqui é imperial. Que é Fahrenheit. Milha. Enfim. É opcional. Mas eu deixaria automático. Calendário a exibir. O meu está em todos. Quando você clicar aqui. Ele vai pedir permissão. Para ler os eventos do seu calendário. Para poder mostrar os dados do Google Calendário. Bom. Você vai conceder. Claro. Se você quiser. Aí você vai clicar aqui. Em permissões do app. Sempre que seu KWGT precisar de permissões. Você vem aqui. Permissões do app. Aí ele vai mostrar aqui. Quais as permissões. Já está permitido. Arquivo. Dispositivo por perto. Foto e tal. Aqui você tem agenda. Clica nele. E bota aqui. Permitir. E volta. Se você quiser. Acessar notificações. Telefões. Tudo vai depender do widget. Que você vai usar. De como você vai querer usar. Por enquanto. Eu vou deixar só esse. Vou voltar aqui. Vou clicar de novo. E aqui ele vai mostrar. Todos os calendários. Que eu tenho. Da minha conta Google. Cadastrado. Aqui no telefone. Você vai. Clicar. Em qual você quer. Ou simplesmente. Todos. E dá o que. Tocador de música. Preferido. É o player que você. Vai utilizar. Por exemplo. Se eu passar para vocês. Um widget. De player de música. Qual é o. O aplicativo padrão. Vem aqui ó. Ou você deixa. Automático. Clica aqui em automático. Ou você marca. Um desses. Por exemplo. Se você tem Spotify. Você gosta de ouvir música. Pelo Spotify. Clica aqui. Você vai escolher aqui. Telegram. YouTube Music. Amazon Music. Enfim. Ou você escolhe um desses. Ou deixa automático. Vou deixar no automático. Resposta no toque. Isso é para quando você toca nos widgets. Se você quer que vibre. Vibração leve. Ou nenhum. É a critério de cada um. Atualizar rede. Você pode pedir para ele atualizar. De duas em duas horas. De uma hora. Trinta minutos. Quatro horas. Oito horas. Para que serve isso? Ele diz aqui ó. Seleciona a frequência da atualização. De dados de rede. Como clima. E RSS feed. Ou seja. Se você tiver um widget de clima. De quanto em quanto tempo. Você quer que ele atualize. Aí você vem aqui e coloca. Óbvio que. Se você escolher trinta minutos. Vai consumir mais bateria gente. Então. Vê. Que realmente importa para vocês. Ele já vem como padrão duas horas. Eu nunca mudei isso. Volta aqui. E aí você tem notificação. Modo de notificação. Ele tem automático. Usar uma notificação personalizável. Se a otimização da bateria estiver forçada. Forçado. Sempre exibir uma notificação. E desativado. Não mostrar notificação personalizada. Eu deixo no automático. E aqui. Visibilidade da notificação. Você pode mostrar sempre. Ou você pode ocultar na tela de bloqueio. Tá. Se o KWGT te mandar uma notificação. Ou do próprio KWGT. Ou de algum widget. Ele pode mostrar na tela de bloqueio. Ou ocultar. Eu vou deixar aqui ocultar. Mas também é a critério de cada um. Widget. Orientação do widget. Aqui tem padrão. Que fica retrato. Aí rotação automática. Se a sua launch. A gente rotacionar. Retrato. Paisagem. Eu sempre deixei no padrão. Gente. Tamanho do widget. Bloqueado. Clique no widget após redimensionar. Redimensionar automaticamente. Também sempre deixe do jeito que vem por padrão no bloqueado. Mas cada um escolhe aí o seu. Esse aqui é muito importante. Clima. Para o widget de clima funcionar. Você precisa vir aqui no clima. Provedor de clima. Ele te dá essas três opções. E aqui é premium. Esse aqui é muito bom. Mas é premium. Então. Vamos deixar no que vem. Eu pelo menos. Deixo aqui. Previsão de 14 dias. Open weather map. Para mim está ótimo. Volta aqui. Forçar atualização. Se você quiser atualizar. Você vem aqui. E clica. Ele diz aqui. Location not detected correctly. Please enable GPS network positioning. Ou seja. O meu GPS. Ele não está na minha localização. Não está ativada. Então. Ele não tem como atualizar. Muitas vezes no widget de vocês. Não mostra lá a temperatura. Não mostra o sol. É porque. Vocês estão com o GPS desligado. Então. Ele não tem como saber onde você está. Para poder te dar o clima certinho. Bom. Vou voltar aqui. E aí você tem a localização. Que é a parte do clima também. Super importante. Você tem a localização primária. Que aqui. Está automático. De GPS. Ela já vem assim. Por padrão. Você tem a segunda. Que vem padrão. Londres. Dois. Nova York. E todo. Você pode deixar aqui. Automático. Pelo GPS. Porém. Tem que ativar o GPS. Para ele saber onde você está. E atualizar. Ou. Você pode escolher um local fixo. E deixar ali. Vou escolher aqui. Londres. Acho Londres. Pronto. Localização primária. Londres. Vou voltar aqui. E aí você tem opções avançadas. Modo de atualização. Padrão. Atualiza mudanças de localização. Por minuto. Ou a cada cinco segundos. Se estiver tocando música. Mais lento. No modo economia. Aqui tem o conservador. Tem esse outro aqui. Cada um. Vai atualizar num tempo diferente. Mas vai consumir mais bateria. Como disse aqui. Rápido. Sempre atualizar por segundo. Aviso. Esse modo. Gasta muita bateria. Não usa no dia a dia. Ou seja. Padrão. Galera. Deixa aí no padrão. Que é a melhor coisa que vocês fazem. Claro que. Se vocês verem aqui no padrão. Ele vai dizer. Atualizar. Em mudanças de localização. Por minuto. Ou a cada cinco segundos. Se estiver tocando uma música. Por exemplo. Se você fizer um relógio. E esse relógio tiver. Hora, minuto e segundo. Cara. É muito pouco provável. Que atualize os segundos. Porque ele diz aqui. Por minuto. A cada cinco segundos. Somente se estiver tocando música. Então. Não é o tipo de relógio. Que você vai usar com a atualização padrão. Tá. Se você colocar um relógio ali. Com os segundos. E perceber que o segundo. Não está atualizando. Porém. Um minuto. Sim. E a hora. Sim. Vem aqui. Modo de atualização. E muda aqui para o rápido. Mas vai consumir bateria. Eu recomendo que vocês. Não use relógio com o segundo. Aí ele tem aqui um. Atualizar quando a tela apagar. Mas ele mesmo diz que. Normalmente não é necessário. Porque causa impacto na bateria. Deixa aí do jeito que veio. Não faz diferença na sua vida. Login. Se você quiser fazer login. Eu nunca fiz. Bom. Isso aqui. Vocês não precisam mexer. Volta aqui. Aqui você tem o suporte do app. Bom gente. Então. Configurações iniciais. Basicamente é isso aí. Para funcionar legal. Seu relógio. Seu clima. É só você fazer aqui. As configurações. Nos próximos vídeos. Eu mostro a vocês. Como adicionar pacotes. Como criar widgets. Enfim. Como continuar mexendo aqui. Mas basicamente. Vocês precisam fazer. Essas configurações. Uma vez que vocês instale. Depois já vai ficar ali. Tudo configurado direitinho. Vocês não precisam se preocupar. Então. Não esqueçam de deixar o like. Compartilhar esse vídeo. Inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Como sempre. Aguardo todos vocês. No próximo vídeo. Bye bye. Bye bye.